Muito bom dia, apresados companheiros. Muito bom dia, apresados companheiros. Muito bom dia, queridos amigos e amigas. Eu vi uma notícia aí que uma emissora, não sei exatamente qual emissora, tentou agendar um debate do Ciro Gomes com o Sérgio Moro. Fátio, eu estou agendando um debate do Ciro Gomes com o Sérgio Moro. E aí diz que o Sérgio Moro arrepiou na hora. Arrepiou na hora. O programa My News, a jornalista Mayra Luqueiros, falou sobre o convite de Sino para que ele participe do diálogo. O juiz não aceitou. Não, não, não. Não, não, não vou participar, não agrega nada. Gente, o cara, a jornalista falou na hipótese, a jornalista falou na hipótese, falou na hipótese de um debate com o Ciro, e ele simplesmente, gente, o cara ficou completamente patético, não sabia o que responder, e mostrou claramente a sua insegurança. O cara quer ser candado, o cara quer ser candado para o presidente da república, e não participa sequer de uma mesa, não participa de uma mesa onde tem outros pré-candados, mediado por uma jornalista, olha só, não vai nem ter pergunta entre eles. Agora, imaginem vocês, gente, o Sérgio Moro participando de um debate de verdade, com o Lula, onde o Lula posso olhar para ele e fazer perguntas para ele. Vocês acham, vocês que sabem quem é Sérgio Moro? Aliás, não é só o Sérgio Moro, esse Dallagnol também, essa turma toda. Vocês acham que esses caras teriam coragem de participar do debate. Gente, eu, eu, Paulo, estive três vezes, três vezes, frente a frente com o Sérgio Moro. E tive duas vezes, frente a frente com o Dallagnol. E nas duas vezes eu tentei chamar isso para o debate. E aí, gente, nas duas vezes os caras finavam, amarelados, reclaram. Bom, o cara não é tão preparado, é juiz, morou nos Estados Unidos, gostou dos Estados Unidos. Qual é a dificuldade, Sérgio Moro? Ele vem para um debate, debate tranquilo, mas um debate onde as pessoas possam minimamente fazer uma pergunta, falar sobre as coisas. Então, o Sérgio Moro, questionado num programa que ele estava participando, se ele aceitaria participar de uma mesa com a presença do Ciro Gomes, o cara entrou em parafuso, o cara entrou em pânico. Só faltou chorar. Eu achei que o cara ia chorar, né? Tamanho o pânico, o pavor que deu nele na hora que questionar. Esse cara, gente, não tem a menor condição. Eu mesmo já me ofereci, já me coloquei à disposição. Se não com ele, então com o Dallagnol, com o Carlos Fernando, me botem na mesa de um debate com qualquer um desses caras, gente. Alô, mídia corporativa, alô, grande mídia, me convidem para um debate com o Dallagnol, já que vocês não querem botar o Sérgio Moro, botem o Dallagnol, botem qualquer uma dessas figuras. Esses caras não têm a menor condição de participar do debate. Porque agora, por exemplo, em Itá, há dois, três dias tentando responder uma postagem, o Joaquim de Carvalho, Joaquim de Carvalho, está agora no 247, fez uma postagem dizendo que numa atividade, numa festa, nos Estados Unidos, o Moro estaria com um sapato, um sapatênis, custa R$ 7.500,00. E aí ele disse que não, que é mentira, que não custa R$ 7.500,00. Botou uma foto do... no tênis dele. Mas, gente, veja bem, veja bem, existem algumas perguntas que são elementares, elementares, o tipo seguinte, o doutor Sérgio Moro, o senhor foi morar nos Estados Unidos, o senhor trabalhava para quem? Para quem o senhor trabalhava nos Estados Unidos? Quem é que pagava as suas despesas para morar nos Estados Unidos? Uma pessoa pública, gente. Uma pessoa pública que não pode esconder. Qual era a sua remuneração? Quanto o senhor ganhava nos Estados Unidos? Quanto o senhor ganhava? Uma pessoa pública, gente, não pode esconder. É público. Acabou esse negócio da vida privada. Quer ser candidato ao presidente da República. Se alguém me perguntar se eu trabalho para alguém, se alguém... Eu tenho que responder. Só pública. Quanto o senhor ganhava por mês nos Estados Unidos, doutor Moro? De quem o senhor recebia? Esse escritório de advocacia, essa empresa que o senhor trabalhava, tem alguma relação com a Lava Jato? Nós temos uma informação que o senhor trabalha para o escritório de advocacia que faz a gestão da recuperação judicial de empresas que foram à falência ou quebraram durante a Lava Jato. O senhor foi o juiz da Lava Jato. O senhor ajudou a quebrar essas empresas. Hoje o senhor trabalha para os escritórios de advocacia que faz a gestão da massa falida ou da recuperação judicial dessas empresas. É verdade isso, doutor Sérgio Moro? Consta aqui uma informação do que o senhor morava numa casa nos Estados Unidos. O senhor anuguel custa mais de 50 mil reais por mês. É verdade? Aonde o senhor morava nos Estados Unidos? Qual é o endereço que o senhor existia nos Estados Unidos? Há uma questão de segurança. Há uma questão de segurança. Por que o senhor não mora mais no local? Onde é que mora o Lula? Onde é que mora o Ciro? Onde é que mora o Haddad? Onde é que mora qualquer um de nós? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Onde é que o senhor morava nos Estados Unidos? Qual era o seu endereço? Onde é que o senhor fixou residência nos Estados Unidos? Tem, gente, são algumas perguntas elementares. Eu queria ver o Moro responder a essas perguntas. São perguntas muito simples. Agora, evidente, Carla, que ele não tem condições de responder. Quem ainda não deu like, vamos dar um like aí no YouTube. Tem muito mais gente nos assistindo aqui do que o número de likes no YouTube. Vamos dar um like. Vamos me dizer a cidade, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão. Coloque para mim aí, por gentileza, a hashtag Lula presidente, Lula presidente. Coloque a hashtag Lula presidente. Depois não vamos falar sobre o Bolsonaro. Agora não. Depois não vamos falar sobre o Bolsonaro. Agora estamos falando do Moro. Como disse o outro, vamos uma coisa de cada vez. Certo? Estou comentando aqui que o Ciro entrou em pânico, teve uma crise de pânico, diante da possibilidade de ter que participar de um debate com a presença do Ciro Gomes. Não é nem o Lula. Não é nem o Lula. Xande Souza, é o Brasil que se encontra aqui na Rede da Resistência. São meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil que estão aqui conosco. Leonardo, que está aqui, bem-vindo. Então, eu vou... Daqui um pouco mais, eu vou vir aqui falar sobre o Bolsonaro. Essa coisa patética do Bolsonaro que está em férias já, não sei quantos dias, o Brasil vivendo uma situação que não está ligando. O Bolsonaro está em férias, está curtindo a vida. a bichinha que pegou o avião, encheu de parente, cartão corporativo para cá, cartão corporativo para lá, é festa. Acabou a mamata. Acabou a mamata. A família Bolsonaro está a aproveitar. A aproveitar. Vamos falar sobre isso logo, logo. Daqui um pouquinho, eu estou aqui de volta para falar sobre, Marcio, sobre a mamata da família Bolsonaro. É, Bolsonaro, aproveitando a vida. Aproveita, Bolsonaro. Aproveita, porque não vai demorar muito para que tu e os teus filhos tenham que pagar pelos crimes que vocês cometeram. Aproveita, Bolsonaro. Aproveita, aproveita. O André está dizendo que o Moro, essa é boa, o Moro, em um debate, ia ser mais ou menos como foi o Carlos Bolsonaro. Vocês lembram do Carlos Bolsonaro, no debate que ele participou para a prefeita do Rio de Janeiro? Vocês estão lembrados do que aconteceu com o Carlos Bolsonaro? Num debate, quando ele concorreu a prefeita do Rio de Janeiro, ele teve que ser socorrido pela 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 Antíria. Fizeram uma pergunta para ele ali. Ponteou e pá! Desmaiou no estúdio. E o estúdio foi tomado por um intenso mau cheiro. Segundo as pessoas que estavam no estúdio, ele estava com uma calça clara e era perceptível uma marca na parte traseira da calça e a calça ficou manchada e o estúdio foi tomado por um profundo mau cheiro. No início do debate, quando fizeram a primeira pergunta para ele, quando a Jantira se aproximou, e a Jantira é médica, ele entrou em pânico e não deixava ninguém chegar perto dele, tiveram que pegar uma toalha, um lençol, alguma coisa e enrolar nele para tirar ele do estúdio. Ah, não foi o Flávio, não foi o Carlos, foi o Flávio. Desculpa, Zé Ismael, não foi o Carlos, foi o Flávio. Foi o Flávio, foi o Flávio, não concorreu ao prefeito dele em janeiro. O Carluxo, o Carluxo vai participar de uma audiência comigo. O o Carluxo vai. Olha aqui, gente, estamos recebendo a visita da dona Hermínia Paiva. Bolsonaro 100%, melhor presidente do Brasil e do mundo. Dona Hermínia, será que essa Hermínia Paiva é aquela personagem do filme do Paulo Gustavo? Sabe que essa Hermínia aqui é uma personagem do filme de humor? seria isso? Hein? Hermínia Paiva, Bolsonaro, 100%, melhor presidente do Brasil e do mundo. O que eu digo, gente? Qual é o recado que a gente vai mandar para a dona Hermínia? Dona Hermínia Paiva. Eu acho que essa dona Hermínia é da... Eu acho que ela deve... Essa Hermínia, eu acho que ela era a personagem, ela deve ter saído do filme do Paulo Gustavo, dona Hermínia. Aquela que gosta de passar vergonha, aquela que gosta de passar mico, porque a pessoa pode até passar vergonha em casa, né? Mas gostar de vir aqui na nossa rede passar vergonha, essa nossa Hermínia e essa dona Hermínia devem ter algum probleminha, não devem bater bem na bola, não é? É, Hermínia Paiva, hein? Não se presta para passar vergonha, não é? Não se presta para passar vergonha. Tia Zona dos Atos, pode ser, pode ser, pode ser, tá? Então tá, gente, daqui a pouco mais eu venho aí para conversar com você sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro está em festa, a Micheque está em festa, os filhos estão em festa, cartão corporativo e festa com o nosso dinheiro. O Brasil mergulhado numa crise, o povo passando fome, o desespero batendo na porta do povo brasileiro e a família e a família comemorando. E ontem cantando funk, bagacerada, uma bagacerada, uma bacharia, ofendendo todo mundo, uma coisa, uma coisa nojenta, uma coisa gratuita. Rosane Lippert, ô Rosane Lippert, que satisfação encontrá-la aqui faz tanto tempo que eu não tenho contato contigo. Entra em contato conosco aí, Rosane, estou com saudade aqui, Rosane Lippert. Tá bom. Tá bom, gente? Um abraço, até depois. Tchau.